Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PAGODE2024 e ganhe 10% de bônus pra carregar na sua conta. Mas conta do Virgem, como é que foi isso aí? Do Virgem? Ah, tem vários que são virgens. Mas ele chegou, abriu lá e falou, olha... Eles falam, ah, eu sou virgem, eu nunca fiz com ninguém, ah, eu sou travado com mulher, ah, eu sou feio, eu não consigo pegar ninguém, tipo... Então, eles contam e eles pedem dicas, eles querem... O que ele pediu a dica na hora que ele fosse perder a virgindade? O que ele perguntou em específico? Ah, ele queria saber como que ele fazia, né? Se ele já chegava ali, como que podia fazer, como que ele podia fazer pra agradar a menina... Como que ele achava o buraco certo, né? É bem isso mesmo. Então, assim, ali tem de tudo, tem de tudo. Tem desde o cara que entra ali pra bater uma punheta, como tem o cara que entra pra bater um papo, pra contar das coisas da vida dele. Às vezes o cara quer te mostrar, tipo... Tem usuário, às vezes, que entra comigo e cozinha ao vivo, na câmera. Isso. Já aconteceu. Ficou passando, falando, fazendo um bifão lá. Fazendo comida, né? Aquela companhia ali, bater um papo. Fazendo comida. Um date, mano. Legal, legal. Isso seria uma live interessante. Tem pessoas que entram também pra tomar um vinho, pra bater um papo. Então, ali tem de tudo. E às vezes nem pede pra você tirar a roupa? Não. Às vezes eu passo o dia, assim, tirar a roupa no câmera privil. Caramba. Que loucura, né? Que a nossa primeira impressão é, meu, é o dia inteiro pelada. É, não. É que eu acho que na origem era uma coisa mais assim, né? Acho que a coisa foi evoluindo tanto que hoje você tem uma outra perspectiva ali do tempo. Até porque no Days Entraço tá banal na internet que você dá dois cliques ali e já tem um monte de mulher pelada, né? É, então. Porque mulher pelada você vê em qualquer lugar. Você vê de graça. Você não precisa pagar pra ver. Faz sentido. Então, ali, assim, o negócio do câmera privil é a interação, né? É você interagir com uma mulher ao vivo, né? É você ter esse contato. Que tem homens que têm dificuldade. Então, ali, pra ele, de repente, é um momento dele se abrir, dele se soltar. Você faz uma pouca vergonha, uma baixaria, tá? Pouca vergonha. Até o melão tá batendo no joelho, filha. Mas tá louco. Vem ver o barraco que a gente armou ligando pra mulher melão falando que OnlyFans não é coisa de mulher direita. Mano, ela ficou pistola. Clica aí e vai lá assistir.